A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK A CIDADE NO BRASIL Temos que meter lá o dispositivo no barco Depois de seguir Espera que é que O que é isto? Já está aqui em cima? Ah é propaganda nazi Ok A nazi não A comunista Bom Bora Olha Já acabou a música Que pena Ah Bum 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 Hmm Ah 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 O que é que é a entrada? Aqui? Estes dois estão... Este também está... Este também está... Ei, meu Deus. Ei, meu Deus. Não me senti bem ou bem? Não me senti bem. Não me senti bem. Oh! Não me senti bem. Ah! She just got shot! Ah! 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 Onde vamos, o que é atrás deste Ok O que é isso? Vamos lá. Agora tem que entrar dentro do barco. Sim, 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 sim. Não tem que entrar dentro do barco. Pare de gritar. Fazem tanto barulho. Aqui está. Ok, agora é só dar fora daqui, como diz brasileiro. Espera lá. Foi por aqui que nós viemos. Combate. Despeca-lhes. Tem que me dar aos tiros. Ah, o que está indo para fora? Ah, eu estou longe no modo para estar a chatear com eles. Mas o convidado já se vai embora. Quer dizer, eu queria ir embora. Estou vazio! O que é isso? E aí? Onde está o outro? Pronto. Ok. Vamos lá. Ficam ali 3 para contar a história. Estou com sorte. Estou de bom humor hoje. Por causa disso. Ok. Agora mata. Naturalização. Estão a gerar-se seguida. Vamos lá falar com o Donovan. Ele está com a carrinha. Ele está aqui. Tchau. 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 Já chegou Ok Ok Ah 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 Não me rogais lembrar se Se for a andar Ah 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 Só estou a esperar que vocês apareçam Ah 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 O que vocês têm aqui mais para mim? O que vocês têm aqui mais para mim? Ah, um quadro. Nada mal. Hello, ué. Eu nunca fiz nada para você. Tem alguma coisa interessante lá atrás. Um dinheiro, uma pressa. A única coisa que eu não posso descobrir é a conexão com Cuba. Então, por favor. Eu estou todo por dentro. Eu preciso um médico. Eu tenho uma espécie e três pequenas filhas. Você quer um médico? Então, você melhor me dizer alguma coisa para ouvir. Escute. O que você viu. O Sal fez tudo isso. O que eu fiz? O dinheiro estava custando. Você trouxe um homem chamado Alvarez. O que trabalha no Casco. Ele dá-l te as placas também? As placas? Eu pensei que você sabia. Por conta da roubação. A roubação? O que é que eu fiz? 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 Tem tempo para lhe fazer folha Pronto já foste O Sinclay realmente foi Um monstro Bom, vamos lá Sempre será Então é onde você foi? Tudo bem Bem, se você quiser nos enviá-lo a nossa forma, vamos continuar a ir e fazer dinheiro Porque eu não sei de onde eu quero que você vá E então vire para mim É para ti, é Este é todo você, Bert Oh, f*** de p*** Você é mais inteligente do que o teu go-dum look, lad Tudo bem, então Se fizemos, eu vou ir É melhor olhar a próxima vez, eu acho Vamos conversar depois Pronto já está Portanto isto também já está Agora eu podia tentar fazer Ah não Ah não Eu quero algo feito, certo? Você está bem? A noite Samy foi tão feliz Feliz É mais feliz do que eu já vi O dinheiro era para ele O dinheiro era para ele Para todos nós Para de baixo Marcano Mãe f*** O que o diabo disse? O que o diabo disse? O que o diabo disse? Marcano nos derrubar as reservas Para que ele pudesse Passem a mão em uma seta de dinheiro Deixas Jorge, você deve ter pegado ele durante a robbery Eu deveria ter ter cuidado Já tivemos essa conversa Não é o teu culpa Não é o teu É como o diabo É Sal É um câncer Um leite Ele sempre quis dizer Deixar todos vocês Cristo, olha o que você fez para o veto Ele matou a tua família A única maneira de fazer isso É de matar A cada coxocador Que nunca Veja o que Ele é um câncer Como nós temos de andar a fazer Dê-me um pouco daquele burro Após o Pagani Marcano não podia printar o dinheiro Ele mesmo Então ele tinha um cubano Conterfitter chamado Alvarez Brought in O que nós sabemos sobre South Downs? Tomy Marcano Não é o tipo de cara Que cânceria onde ele está Então os seus racetes São bem baixos Ele faz um livro de esportes E tem um lugar onde ele Passem a sua contrabanda Tomy tem que saber Que eu estou indo atrás de Alvarez Então ele provavelmente Ele tem que segurar Em ou perto de um desses lugares De uma maneira ou de outra Eu vou pegar minhas mãos Eu vou ser câncer Se eu deixe meu câncer Um único dólar De um desses lugares Então vamos salvar o gajo Ou não vamos salvar o gajo? Eu acho que temos que ir salvar Novo veículo desbloqueado Novo veículo desbloqueado Pagani entregou tudo o que sabia Agora é hora de você Ok Terminaram marcando que a sua primeira irá Ok Missão de estar desbloqueada Ah Pelos vistos não Ora bem O que é que nós temos agora? Dando-me para aqui Drogas Sexo Ataque Pó de anjo Apostas Mercado Negro Ah Isto é as DLCs Aqui estas 3 Descubra mais informações Ainda não fiz nada disto Signo de estirito Isto está Isto está Falo com o Vito Para fazer esta missão Ok Vamos fazer Vamos fazer esta missão Ainda falta Ainda falta Ainda só estamos com 20 minutos Portanto Ah 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 Não 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 Isto está ok Ah Quantas vezes Estamos com 20 Neste caso 22 Vamos fazer a outra E depois terminamos o vídeo Sim sim É bom dia O vídeo está a quantos quilómetros? Um quilómetros e duzentos Também não é muito longe portanto Sempre que houver tempo faz-te assim uma missãozita destas Quando não houver tempo como eu já tinha dito faço isto tudo offline Isto são missões secundárias Não Não traz mais nada para a história A não ser Ah Ah Dinheiro A mais Que eles pagam e Aumenta 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 as rendas Portanto Nós neste momento estamos com 313 mil Ui Jesus que eu estou a olhar para o coisa e não vi isto Estamos com 313 mil dólares Mas não é muito Ah não troves o que eu trovo Vamos lá ver quem aquilo quer que a gente Trato da saúde agora Trato da saúde agora Trato da saúde agora Dois dinheiro? Não O que que eu vou fazer para ti Lincoln O próximo é Nesta O molesto Para ser francamente Não sei se ele tem realmente molestido ninguém Mas com um nome como Nesta Eu tenho certeza que ele tem De todas formas Ele luta com os shows de peep Fala com os perversos Os perversos e um deles saberá Nester E o que é sua culpa? Estão ali uns gajos bromeios Que raio de músicas é que... É que eles estão aqui a passar no coice Vamos agora! A antiga equipa do Nester Vamos lá. Não precisas de nada. Pronto, deixa de estar. O formante fugindo. Então mas o gancho está aqui quando ele vai fugir. E ali é para onde? Fala. Então não dizes? O que é que ele não falou? Sempre tinha morrido. Onde é que está o Néstor? Ele não disse onde é que ele estava. Não percebi. Mas vão pelos bichos, eles sabem onde é que ele está. Já está no GPS, já lá vai. Até ter sido por telepatia. Se calhar, não foi. E aí, há tantos gajos a colar. 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 E aí, há tantos gajos, tudo bem. Chester tantos gajos sucks. Acontece красiser e irá thinner como passageiro. Certo começou... Ele é um assolho Só falta de tempo até que alguém tenha cuidado Volte Pronto Estão todos mortos Ok Vamos pegar um pouco de dinheiro Estou em São Paulo Segura as mãos Eu vou te dar Sim que assim já recolhes o pagamento dos outros também. Vamos tirar as suas mãos. Bonsoir Sherry. Caramba! Oh! Eu não doigo. Está com a direção desalinhada o carro. Do Kenned Não sei que solução temos ali. Mas está ali pessoal. É uma coisa por demais. O que é isso? Não! O que está acontecendo Lincoln? Bom trabalho de tirar o último f***er na minha lista para mim O vídeo já não tem mais por enquanto Estranho... Está estranho mas... De todas as maneiras não vou estar a fazer mais nada Isto está feito, está feito Não há dinheiro, o dinheiro já entregamos Está salvaguardado o jogo Está tudo feito Bom pessoal o vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado e a gente vê-se no próximo Fui!